Agora sim, o Big Brother passou dos limites, porque uma dinâmica no Big Brother revolta público ao levar cachorro de participante e impedir que ela interaja. O Big Brother não é sucesso apenas no Brasil, ele também acontece em outros lugares do mundo. É neste momento que está acontecendo a versão belga holandesa do programa. Mas eles fizeram uma dinâmica que não agradou o público na edição. Isso porque nesta dinâmica, os confinados recebem a visita de alguém especial para eles, e precisam ficar imóveis até que ele vá embora, a fim de seguir o direcionamento do Big Boss. Caso o participante não cumpra com a regra, está automaticamente eliminado. Mas dessa vez o convidado externo surpreendeu por ser um cachorro de uma participante. O vídeo que mostra o momento exato em que ela se dá conta de quem é a visita foi compartilhada nas redes sociais e viralizou. A gravação mostra a participante Jolie inconsolável ao ter o animal por perto e não poder interagir. Depois que o animal foi embora, os demais colegas abraçaram e tentaram acalmar a participante. E não para por aí, nos comentários diversos, internautas criticam a atitude do programa. Ainda nos comentários, várias pessoas disseram que largariam o programa na hora. Ainda nos comentários, várias pessoas disseram que largariam o programa. Agora eu pergunto para você, será que participar de um programa e ganhar o dinheiro vale tudo isso? Ainda nos comentários, várias pessoas disseram que largariam o dinheiro vale tudo isso? Legenda Adriana Zanotto